Fala moçada, beleza? E aí, como é que vocês estão? Fala aí vocês. Eu tô bem legal e garoto, hoje a gente vai jogar com uma equipe bem especial, mas antes, se você é novo por aqui ó, tá chegando agora, gostar do vídeo, deixa aqui o like, se inscreve no canal aí pra acompanhar mais vídeos de PES 2020 Mobile, a gente traz vídeos de PES 2020 Mobile todos os dias. Então, hoje galera, a gente vai jogar com uma das cartinhas mais apelando que tem no PES 2020 e saiu essa semana. Então, hoje a gente vai jogar com Cristiano Ronaldo, garoto. Todo mundo tirou esse cara, menos eu, velho, menos eu, todo mundo, todo mundo comenta nos comentários, ah, eu tirei o Cristiano Ronaldo, tirei o Cristiano Ronaldo e eu fui o único que não tirei, nem na minha conta secundária, nem na minha conta principal. Fala nos comentários se você também tirou ele e fala se ele tá apelando mesmo. Então, hoje a gente vai jogar com ele, como vocês estão vendo, não é a minha conta principal, nem a secundária. É uma conta de um amigo, é, agradecer aí o Matheus que me emprestou a conta dele pra mim gravar um vídeo e ver se esse Cristiano Ronaldo tá mesmo apelando, garoto. Então, vamos nessa, esse é o time dele, ó, gestão do time. Como a conta dele é nova, ele tá começando agora, os destaques não tão tudo evoluído. É, tem bastante jogador bom aqui no banco, ó, faltando evoluir. Tem muito jogador bom. Se ele evoluir, esse aqui mesmo, ó, o Eriksen, acho que ele chega a 97. Ó, temos aqui, ó, Lewandowski. Mano, Lewandowski, velho. Lewandowski é show de bola. Mas então é isso, galera, vamos pro online. Eu botei aqui meu nome, ó, eu tô com, ele tá com 929, vamos enfrentar aí Vasco com 878, 78, 79, nem preste atenção. Vamos ver aqui, é, vai entrar aqui Alisson no lugar do Edson, Fabinho veio cansado, mas não tem que entrar no lugar dele. Vai ser ele mesmo, cara. Vai ser ele mesmo, vamos ver aqui o time do nosso adversário. No time do nosso adversário só tem, é, o Sterling de jogador destaque. Vamos pra cima, vamos ver aí o que a gente consegue fazer, galera. Só o vamos. Cristiano Ronaldo já dá ponto pra iniciar aqui. Inicial, né, Varun? Já tô até bugando. Já perdemos a bola, vamos lá. Opa, Albao Miang Boa, garoto Já perdemos a bola de novo Pogba Vamos lá, Fabinho Um perde e ganha Opa, falta Ah, já vamos levar um golzinho de falta É sério? Já vamos levar um golzinho de falta? Ah, garoto Aí não, hein Aí não Vamos lá, será que não vai cobrar não? Ou vai tocar? Vamos ver Golaço Golaço Vamos, Cristiano Ronaldo É, temos que vir de novo aqui Porque o nosso adversário fez um gol na gente Mas que beleza Vamos ver aqui Neymar Neymar, Neymar Que isso, cara Vamos ver aqui Sérgio Ramos Boa Vamos pra cima Paie Coloca aqui pro Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo abre aqui pro Neymar Mas o passe foi horrível Vamos ver aqui Voltar Paie Vamos pra aí Vamos pra cima, garoto Nosso adversário sabe tocar, velho A pontuação dele não é muito alta Mas ele sabe jogar bem Vamos lá Pega aqui Boa Alisson Salvou Nosso adversário tá jogando muito melhor que a gente Vamos Ah, mano Essas travadas Tá Ó Ó as travadas Ó as travadas Meu amigo Meu amigo Olha isso, cara Não dá pra dar um passe certo Meu amigo Que coisa horrorosa Vamos Neymar Vamos Coloca aqui pro Cristiano Ronaldo Vamos Vamos garoto Já empatamos Cristiano Ronaldo Top Só vamos Esse aqui é um ponta muito rápido e muito bom Gostei bastante dele Já joguei uma vez aqui nessa conta Uma partida e gostei bastante Eu não me lembro se eu peguei ele Acho que não Ah, falta de novo Daqui não dá pra ele fazer gol de falta não Vamos ver Dá pra fazer Do rebote Mas Ah, sério que vai ser escanteio Vamos ver Tira aqui Boa Mano do céu Que que é isso Moleque tá dando a pressão Vamos Neymar Bora Coloca aqui Vamos debruir Ah Vamos aqui Policite Marcar aqui o Van Dijk Marcar o Pogba Que tem um chute Muito O Alisson É o cara dos escanteios Dá muito Escanteio Vamos aqui Fabinho Boa Vamos subir Pogba Não conseguiu Policite Vamos Começar Aqui Mano do céu Vamos Mano Ah não Cara Boa Alisson Show de bola Que defesa De Bruin Vamos ver aqui Policite Velocidade 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 Mano Que Roberto Carlos Chato Acaba o primeiro tempo Um golzinho do Cristiano Ronaldo O cara massacrou O cara massacrou a gente Massacrou Ah mano Na moral Só alguém aí da frente Um Delight Ah Sério cara Muito bom Alisson De novo Vamos ver aqui Bora Muito bom Na trave Conseguiu Conseguiu na trave Mas A bola é da gente Vamos lá Neymar Boa E aí Falta não existe Né Vamos ver Mano do céu Bom Boa Ah Leva o gol No último minuto Que zaga ridícula Acabou Muito bom Parabéns esse cara Moleque jogou Demais Parabéns Joga Jogou muito Jogou Demais Que é isso Olha isso Alisson salvou Várias Mas Conseguiu Muito bom Jogou muito Galerinha É Troquei de conta Cara Essa aqui é a conta do meu irmão Tive que trocar de conta Não tava jogando bem com aquela conta Não consegui jogar Não sei se é porque o time dele É bem novo Não sei o que foi que aconteceu Vamos aqui com essa conta Vamos ver se a gente imita agora Galuto Então Vamos lá Agora com a conta do meu irmão Pra vocês que sempre perguntam Eu quero que eu faça esse Vocês sempre me falam André faz X1 com teu irmão Faz um vídeo com teu irmão Então Essa aqui é a conta dele A gente vai jogar com a conta dele agora Vou só tirar aqui O NEDVED como MLG E o Ronaldinho aqui como meia tacante Desse lado que Cara Pra ele bater de perna direita né Porque senão Bater de perna esquerda não dá A gente vai tirar aqui A gente vai colocar Bernardo Silva Vamos ver aqui Vamos colocar com o movimento Sala no lugar de quem É Del Piero aqui É isso daí Colocar aqui E vamos jogar Vamos ver aqui O que dá nisso E ele tem aqui ó Donnarumma Esse daqui é mito Queria muito pro meu time aí Mas só que Não consegui E o dele nem tá full Cara Mas já tá aí no Contudo aí 99 Só afastamento 97 Mas ele tem reposição de bola É Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Reposição de bola Show de bola Então vamos partir pro online E vamos ver se esse Cristiano Ronaldo Dele tá bugado mesmo Garoto Vamos nessa Atualizou os dados Vamos ver nosso primeiro adversário Ele tá com 901 de pontuação Vamos ver aqui Cristiano Ronaldo veio pra jogo Todo mundo veio pra jogo Só não o Romário E É Merete que não veio Pra jogo Vamos ver aqui O time do nosso adversário Centroavante dele Os dois são Bola gold Esse meio campo Show de bola Esse meio campo Top demais Eu queria muito Matal Só que não consegui Lá no PES 2019 E aqui no PES 2020 Vai ser bem difícil Eu conseguir ele Matal joga demais Demais Vamos nessa Vamos correr aqui Atrás do Dembele Garoto Vamos nessa Só vamos Ah Ah mano Ah Ainda bem Bugou ali Eu sei que Já ia levar Mano Tô sendo o rei De levar esses golzinhos Assim Meu amigo É Roberto Carlos Ronaldo Gaúcho Vamos Cristiano Ronaldo Vamos chutar daqui Ah Muito forte Cara Ronaldo Gaúcho Salah Vamos Salah Cristiano Ronaldo Insigne Velocidade Ah Faltou só Bora Ah Que isso Cara Faltou só um pouquinho Vamos ver Ronaldinho Conseguiu Becker Salah Vamos Ah Becker Vamos Colocar aqui Ah Eu pensei que Quem tava Segurando Ah Não sabia Que era Ronaldinho Gaúcho Eu vi o nome E Tô ok Becker Cristiano Ronaldo Insigne Becker Vamos Cristiano Ronaldo Vamos daqui Garoto Bora Vamos Recebeu dentro da área É gol Só vamos 1 a 0 Cristiano Ronaldo O que uma conta Não faz Só trocar de conta E o negócio Já começou a fluir Vamos pra cima E também depende Muito do adversário E Olha o golzinho Que a gente ia tomando Que gol ridículo Isso Meu Deus O cara não sabe Criar uma jogada Quer dizer Ele criou Mas isso aqui É bug do jogo Vamos ver aqui Cristiano Ronaldo Opa Falta não existe Muito obrigado O cara dá um rapo ali E não existe falta Boa O Naruma Boa 1 a 0 Vamos pra segunda etapa Vamos tentar fazer mais Garotado Vamos lá Roberto Carlos Colocar aqui Cristiano Ronaldo Não Vamos ver aqui Bora Vamos Muito forte Nadved Opa Cristiano Ronaldo Mano Que ia ser uma jogadaça Que isso Passou por 2 Ia ser uma jogadaça Vamos lá Becker Coloca pra alguém aqui na Cabeça da área Nadved Na travessão Delight Meu amigo Andou perto de fazer um golaço Quase que eu ia fazendo Dois golaços Aquele lá do Cristiano Ronaldo E esse do Nadved Meu amigo Que isso Fica na saudade Fica na saudade Golaço Bora Cristiano Ronaldo Mito Aí sim Show Não vem no carrinho Que tu toma drible Esse é o aviso Do Cristiano Ronaldo Não vem no carrinho Que tu toma drible Não queria falar nada não Mas O senhor está Muito Vamos ver Vamos ver Enfiou direitinho Ah Eu queria sair com o goleiro Ainda bem que eu não saí Foi dar um carrinho Em vez de sair com o goleiro Vamos Ah Vamos aqui Ronaldo Essa é nossa Essa é nossa No travessão Ah Não Cara Como é que eu não fiz esse gol No travessão Você venceu É Vencemos Nosso adversário Resolveu sair da partida Ganhamos 19 pontos Para o Andrei E Já Zaremos o desafio Para ele Galera Que isso Na moral O Cristiano Ronaldo Está apelando demais Mas então é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E fala nos comentários Se vocês também estão apelando Com esse cara Vou ficando por aqui Valeu E Fui Tchau